Agora nós vamos falar de saúde e o assunto é de interesse das futuras mamães, daquelas mulheres que ainda aguardam a chegada de seus bebês. Que tipo de parto escolher? Com o aumento do número de cesarianas realizadas pelo Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, a reportagem da TV Pampa foi entender melhor as vantagens e desvantagens dessa alternativa. Parto normal ou cesárea? Toda mulher grávida passa por esse questionamento. De acordo com dados do DataSus, o número de mulheres que vêm optando por cesáreas aumentou em 45% no Estado entre 2009 e 2018. O presidente da Comissão Nacional de Eleitamento Materno, da FEBRASGO, explicou sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de parto. O parto normal tem inúmeras vantagens sobre a cesárea no decorrer da vida dela. A cesárea pode ter alguma vantagem imediata, que resolve imediatamente. Mas, por exemplo, o problema da dor é muito mais sério na cesárea do que no parto normal. Por exemplo, o parto normal, se ela vai sentir dor, ela vai sentir dor talvez algumas horas. E talvez nem isso, porque é possível fazer uma analgesia. Na cesárea, não. Ela vai sentir dor por muito tempo depois. Além disso, a cesariana apresenta diversos riscos para a mulher e o bebê, já que se trata de uma cirurgia. O presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Rio Grande do Sul fala sobre as possíveis complicações. Riscos de infecção, riscos de aderências, de romper o intestino, de se pegar aleatoriamente, ninguém quer, né? Uma bexiga, enfim, aderências que ficam na pelve. E a própria dor durante as gestações futuras, depois dessa cesariana. Que, na realidade, é uma cicatriz, não é? Que fica em toda a barriga. E essa cicatriz, numa futura gestação, ela pode realmente, assim, trazer muito mais dor para o paciente. A jornalista Gabriela está grávida de 24 semanas. O menino vai se chamar Augusto e deve vir ao mundo em março do ano que vem. Ela pretende fazer cesárea apenas em caso de extrema urgência. Eu nunca planejei muito e fiquei debatendo muito comigo mesma sobre esse assunto. Mas eu sempre pensei em fazer parto normal. Porque, já pelo nome, né? Eu acho que é normal fazer o parto assim. Então, acho que é assim que tem que ser, salvo se der algum problema e não der para ser. Mas a ideia é ser um parto normal. O médico Coríntio deixou uma orientação para as mulheres que estão esperando o bebê. O normal deveria ser aguardar o trabalho de parto e não agendar a cesárea. Aguarda o trabalho de parto, vê como que ela está no início do trabalho de parto, se está evoluindo. Se está evoluindo bem, que tenha um parto normal. Se tiver qualquer problema, a cesárea é excelente quando nós temos indicação.